Encara nóis, pop na batida, o coringa O anjo médio estrala, regulei meu paritão O grave tá batendo, vai rolar convocação Chama a lua, morena e a ruivinha do bundão Hoje aqui no baile vai rolar competição Joga o rabitão, joga o rabitão Ela sensualiza na frente do paredão Desce da balícia, nega faz a porrição A fruta das amigas batendo o bundão no chão Joga o rabitão, joga o rabitão Ela sensualiza na frente do paredão Desce da balícia, nega faz a posição A fruta das inimiga batendo o bundão no chão Joga, joga o rabitão, joga o rabitão Joga, joga o rabitão, joga o rabitão Na frente do paredão Joga, joga o rabidão, joga o rabidão, joga, joga o rabidão Na frente do paredão Aê, aê É o pop na batida O homem que barulha recife aí nessa porra O anjo mede estrala, regulei meu paredão Joga o grave, o grave tá batendo, vai rolar convocação Chama a lúia, morena e a ruivinha do bundão Hoje aqui no baile vai rolar competição Joga o rabidão, joga o rabidão Ela sensualiza na frente do paredão Desce da balícia, nega faz a correção A folga da amiga batendo o bundão no chão Joga o rabidão, joga o rabidão Ela sensualiza na frente do paredão Desce da balícia, nega faz a posição A folga da amiga batendo o bundão no chão Joga o rabidão, joga o rabidão Joga o rabidão, joga, joga o rabidão Na frente do paredão Joga o rabidão, joga o rabidão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho